Minha receita de hoje, eu tô tendo uma ajuda especial. O meu filho está me ajudando. E olha, gente, vocês vão adorar essa receita. Porque ela é especial e tá tendo uma pitadinha extra de amor pra vocês. O meu filho amado tá me ajudando. Gente, e ele é mestre-chefe, ó. Master chef. Melhor do que a mãe. Sucesso garantido com a família. E uma refeição, gente, deliciosa. Eu vou usar... 150 ml de leite morno. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de fermento biológico pra pão, pizzas. E vou dar uma misturadinha. Uma colher de chá de sal. 50 ml de azeite. E uma clara de ovo. Então, de um ovo. Agora, nós vamos usar só a clara. E vamos misturar. Duas colheres de sopa de salsinha bem picadinha. E nós tivemos a ajuda especial do meu filho hoje pra picar salsinha. Obrigada, meu filho. Te amo muito. Então, essa aqui é a nossa misturinha. E agora, vamos começar a acrescentar a farinha de trigo sem fermento. Eu vou usar aqui, três xícaras de 200 ml cada. Agora, eu vou colocar o restante. E agora, vamos terminar. E agora, é mão na massa. Enquanto isso, eu te convido a se inscrever e vir participar aqui da Família 13 Minutos. Se inscreva no canal, acesse o sininho, pra sempre quando eu postar alguma coisinha bem assim, especial, gente. Você ser notificado e vir aqui conferir junto comigo. Fora isso, aqui no canal tem vários, vários, vários assuntos que eu tenho certeza que vai te interessar. Além de vários projetos, pra Família 13 Minutos. Você já pensou em entrar no supermercado e fazer uma compra dos seus sonhos? Comprar tudo. Tudo que você sempre quis e não pagar nada. É a compra dos sonhos. Então, vem pra cá, se inscreva e venha participar. Quando nós completarmos um milhão de inscritos no canal, será sorteado duas motos zero quilômetro. Duas motos, pra dois inscritos. Uma moto cada. Zarinha. Então, o que que você tá esperando? Vem pra cá, vem participar. E conheça muito mais aqui, um pouquinho da nossa vida nos Estados Unidos. Então, gente, ó. Vamos misturar bem mesmo. Agora, bem amassadinho, nós vamos tampar e vamos deixar descansando por 30 minutos. E uma curiosidade pra você. Você que já viu esse coraçãozinho aqui e me perguntou o que quer dizer, Follow your dreams. Siga os seus sonhos. Acredite que tudo é possível. E podemos, sim, preparar várias refeições deliciosas sem a carne. Nessa época tão difícil, né, gente? Tá bem caro. Aqui, eu tenho três batatas médias, cortadas em cubinhos e já estão cozidas. Sem tempero algum. Agora, a gente vai começar a temperar a gosto. Eu vou colocar sal, alho em pó. Aqui no canal, gente, eu ensinei pra vocês a fazerem o seu próprio alho em pó e cebola em pó. Super prático pra essas receitinhas, assim, elaboradas. E o rendimento, gente, é maravilhoso. Dá bastante e muito tempo. Muito tempo você tem temperinho aí fresquinho em casa. Então, alho em pó, pimenta calabresa. Vou colocar mais uma colherzinha de salsinha picada. E também vou acrescentar umas duas colheres de sopa de azeitonas pretas picadinhas. Então, só esse vai ser o recheio. Então, é só misturar agora. Misturar bem. E também vou acrescentar um pouquinho de queijo, né, gente? Tem que ter um queijinho. Então, vamos misturando. Pra incorporar bem os temperos. Então, o queijo, vocês podem usar o de sua preferência. O mozzarella. Eu vou usar aqui um pouquinho do cheddar. Então, é só misturar. Gente, esse alho em pó é um cheiro tão bom. Tão bom. E o gosto também. Então, eu super recomendo a vocês a dar uma olhadinha como fazer alho e cebola em pó. Prontinho. Nosso rocheio já está prontinho. Vou provar, claro. Hum! Só assim. Hum! Depois de meia hora, nós vamos pegar a nossa massa. Vamos transferir pra uma bancada. E vamos começar a abrir. Então, aqui tá a nossa massa. E vamos abrir. Gente, vocês vão ver que delícia e que prático é essa receita. E deliciosa, deliciosa mesmo, gente. Vamos abrir bem aberta aqui. E agora, vou começar a usar o rolo. Se você não tiver rolo, você pode usar uma garrafa. Ou até mesmo ir abrindo com as mãos, tá, gente? O importante é você fazer. Não é ficar com vontade. Então, vamos abrir bem aqui. Você já foi lá? Conheceu o meu novo canal? O Tudo A Ver Com Você? Não? Então, eu te convido, gente. São lives diárias de segunda a sexta. E fora isso, tem muita novidade. São debates, são curiosidades sobre as coisas aqui dos Estados Unidos. Então, eu te convido a ir lá e se inscrever e vir participar. É o meu novo canal. É o Tudo A Ver Com Você. Eu vou adorar saber que você foi lá e tá lá também comigo. Vamos abrir aqui. Gente, fora que é uma massa linda, né? Muito bonita. Então, eu vou cortar aqui as beiradas pra tentar enquadrar ela aqui. E essas beiradinhas, depois a gente vai utilizar, tá, gente? A gente vai abrir novamente. Então... Vou cortar... Aqui. E agora, eu vou cortar... Reto... Pra ficar... Os quadratinhos. E o tamanho também é a gosto. Eu falo pra vocês, gente, isso é fácil, bom. Quer fazer uma refeição diferente? Aqui, ó. Isso aqui. Então, aqui, nós já cortamos. E agora, nós vamos começar a rechear. Você coloca o recheio. E vamos fechar. Como se você estivesse fechando, um pastelzinho, gente. Já sei que você vai falar que isso é um pastel. Mas, não, gente. Não é um pastel, tá? Nós vamos fazer em formato de pastelzinho. Aí, você vai ver que o gosto... Totalmente diferente. Então, apertando aqui mesmo, ó. Com os dedos. Ó. Tá? Então, mesma coisa. Olha que prático. Não tem segredo, né? Então, vamos fechando. Apertando com os dedos. Prontinho, tá? Em uma forma, com papel manteiga. E agora, nós vamos pegar a gema. Vamos colocar meia colherzinha de chá de vinagre. E vamos pincelar em cima. E olha que saudável, gente. Nada de fritura. E olha só. Agora, é só pincelar cada um. Forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 15 minutinhos. Ou depende do forno de cada um. E você, sempre que se pergunta que barulhinho é esse, é a minha fonte de água que eu tenho aqui no cantinho da cozinha. E depois de 30 minutinhos, gente. 30 minutinhos. Olha só. Olha como ficaram. Olha que lindo. Gente, olha. Eu vou falar pra vocês, tá? Eu vou falar pra vocês, gente. A coisa é boa. A coisa é boa. Então, olha só. Super douradinho. Gente, e é uma refeição. Então, se você quer fugir do tradicional, olha aí. Bora lá fazer. Que a família inteira vai adorar. Vocês vão ver. Super prático, gente. Super prático. E delicioso. Olha. Sequinho, sequinho. Sequinho, sequinho por fora. Gente, eu vou partir um aqui pra vocês verem. Olha. Olha isso. Olha a fumacinha. Hum. Gente, ó. Hum. Hum, 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 hum. Gente, isso não é bom, não. Isso não é bom, não. É muito bom, muito bom. Hum. Gente do céu. É impossível parar de comer. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Hum. 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 Um beijo a todos e fiquem com Deus.